do Japão. Olha aí, o grande favorito nessa prova, Xiaokin da China. Diego Hipólito tá só de olho no que ele vai apresentar pra tentar chegar numa nota bem próxima. É, agora tudo pode acontecer. Ele vai dar um show. Olha o giro. Que beleza. O corpo dele tá reto, parece uma régua. Isso é técnica. Isso é maestria. Veja os movimentos que ele realizou em uma alça. As russas, passando por todo o corpo do cavalo e ali três russas na ponta do cavalo. Agora olha os movimentos, os giros todos feitos em uma alça. E o flare. Olha que beleza. A flexibilidade faz o flare com uma pirueta e mais um flare seguidos. A altura da tesoura é impressionante. Olha onde vai o pé dele. Muito boa. Muito boa a prova. Excelente. E comprida, grande, muita dificuldade. E a saída, cravada. Bela prova. Lindo cavalo com alças. Realmente, chineses estão dando um espetáculo. Kinshaw, o grande favorito, acaba de completar a sua apresentação de forma brilhante. E aí já dá para ter uma ideia do que vem por aí nesses Jogos Olímpicos. Que técnica. Eu fico impressionada com o refinamento da técnica que eles apresentam. É uma perfeição. Olha a flexibilidade, o afastamento das pernas. Perfeito no flare. Ali na parada de mãos, a subida totalmente no impulso. A saída cravada. Sem nenhum desequilíbrio. Não.